Depositar tudo pra invadir Headset de pão Eu juro pra você Você não bate muito bem na cabeça Como que eu faço um headset de pão? Coloca dois pão francês De um lado Um de um lado, outro de outro E fazer um trançado de pão Em cima da cabeça Eu tô aqui imaginando esse headset É, não, eu tô Eu tô tentando entender o que ele tá pensando É que a mente é francês Não, a mente de vocês é muito fechada Galera, não precisa só pão francês Pão de queijo, cara, dá certinho Formar o headset Pão de queijo, é, pode pôr Pão de queijo dá certinho formar o headset Que isso, redondinho Pão de queijo é interessante Viu, o Kronos tem uma mente aberta Mas como que eu faço A parte de cima do headset Da cabeça do headset No mineral Croissant Não, não, não tem aquele pão de queijo Ah, o Kronosan É verdade, amor Mas como é Vocês estão muito fumados Não, ó Não tem aquele pão de queijo Meia lua Faz uma curva Não, mas esse é esquisito Ah, você fala Os dois pões de queijo normal É o meia lua Como o haste do headset Boa Tô te entendendo Ai meu Deus É Todo mundo louco aqui Onde eu fui Onde eu fui parar É 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 Mas é Não, mas o de forma De forma não parece Parece um 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 apoiador de copo Sei lá Pau, Nelson Ou fazer Deixa eu pensar Ainda penso na caveira de pão O Guilherme falou do croissant Mas vocês querem só pão de queijo, né Não O croissant E aonde o croissant Tá levando a sério Fazer a parte de cima, né Fazer o ar Não, eu quero que seja o formato do pão de forma Por que que você tá levando a sério É O que eu vou fazer, ué Vocês estão me dando ideia Eu acerto Pra mim não é o cu A gente tem que ter imaginação, gente Eu já ouvi tanta coisa esquisita Que pra mim isso não é assustador, não Colônia, 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 colônia Colônia, colônia Eu acerto Eu tô tentando matar o viado Então bota um milharal aí, Michel Bota um milharal, né Cadê ele? Ué Você bota o Guilherme assim Tira uma foto Nossa Tira uma foto E aí tá muito bagunça esse pão de pisse Ai, caralho Você vai lá, posso? Você vai lá Eu não tenho nada Os caras pegaram tudo aí É o que você viu Caralho, eu ainda tô muito triste com esse parar com as armas espinaco Tipo, mancada real isso Eu tô preocupado com o quão certo vocês querem levar a sério essa camisa Ah, o Guilherme tá afim de fazer mesmo, de verdade Pelo menos, se não der certo, a gente faz tipo um logo pra ali Quanto vai custar isso? Ah, é não, eu conheço uma... Não, Michel, achei Michel Não, Michel Michel Fala, oi, tô te ouvindo Discord Discord Já foi o sinal O que é que foi o chat agora? Discord Fazer um... Silo de Discord Nossa senhora Olha aquele roando desgraçado lá Não, mas cadê o fantasma nessa história? Tem que ter o fantasma nessa história Tem até o pão com uma manteiguinha, você que preferir Mano, isso não é normal, velho A minha ideia também era... Ah, não, não A minha ideia era também fazer um fantasma Que tem o fantasma da... Da insolação Ai, caralho, que incrível Não, mas tem que ser o fantasma... O fantasma neutro O fantasma... Eu peguei o fantasma do... Do primeiro que aparece Não deixe nenhum ainda, cara Não, eu acho que assim Também tem a opção de... Que nem tem o fantasma lá da insolação Fazer o fantasma de pão, pô Fantasma da insolação Fantasma da insolação Não, lá da... A arma Que delícia! Uma insolação em português Sei lá, pra... Em inglês é Sunshot, né? É, Sunshot Tem fantasma do Sunshot Faz o fantasma de pão, pô Você já tem da... Que não pode ser de pão Pô Achei que tu não ia colocar, né? Eu esqueci pra falar ela Olha, só foi eu colocar e já ganhamos Tira a print desse fantasma que você tá vendo aí Que eu não tô sabendo identificar, não Qual fantasma? Da insolação que você tá falando aí A do pão? Ah não, da insolação Do pão eu vou fazer um fantasma com pão de queijo, então Não tem um fantasma que é meio chatado, Clember? Literalmente um... Ah... É... Um pão... Esqueci o nome do pão, véi Baguete Não Não sei Mano, vocês são doidos O pior que eu esqueci Um negócio de um pão de forma, véi Tem um fantasma intercessivo Esse último parece ser mais um saco plástico com alguma coisa dentro, véi Como é o streamer? Como é que você não tá vendo as imagens aqui, véi? Nossa! Olha aí, Michele Mandei num grupo É a primeira coisa que aparece, fantasma, dá um... Não pare Eu vou ligar isso aí Aaaaaaah! Tá sumindo tudo aqui, véi Isso aí Dá pra pegar até com uma base aí Fazer o fantasma baguete POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Eu tô vendo isso aqui, esse surto de empreendedorismo de vocês aqui. É, eu tô inventando a camiseta do padaria. E vocês estão usando as minhas ideias. É, Cafu, é o seguinte, quando a gente for aos World Force BR, da Rádio, vai ter muita gente querendo entrar no clã, sabe? A gente já tem que pensar no merchandising, sabe? Cadê a camisa do Cleitinho, cara? Quero a camisa do Cleitinho. Que foca! Olha, a camisa do Cleitinho. Puta! Vai ter que rolar um investimento pesado. Ou o Belio ia processar a gente, ou o Maurício de Souza. Maurício de Souza. E aí, vamos fechar a live pra fazer o primeiro dia do mundo? Claro que vamos jogar. É um sábado, o que é melhor ainda. É um sábado. Sábado que mexe, vai. Sábado eu tô de férias. Terça-feira eu tô de férias. Terça-feira eu tô de férias. Ah, o bichão da base me matou, velho. Eu tô tentando matar ele aqui, cara. Olha as ideias desse pessoal, o que quer que fazer. Tem que ir, o bichão lá, o Ciclope da base me matou. Ah, aquele lado... Pior que mesmo sendo... Mesmo sendo o sábado, ainda tem que ruxar o poder no meio da semana. Não, mas o poder não vai ser balanceado lá na primeira área. Ah, de qualquer forma, você tem que bater o poder, mano. Não, mas... Mesmo que o cap seja tipo 800, você tem que bater 800. Ah, sei. Eu acho que dá pra chegar. Mas não é 800, porque o soft cap que é 800. Ou é 900. O soft cap é 960, não é? Não, 900. O soft cap e você chega no alto, né? Então você tem que... Provavelmente você vai ter que chegar no 900 e... Sei lá. 30. Dá pra chegar. Porque esse é... Os gameplays tão maneirinho. Ah, esse é o cap da Raid, provavelmente. É 130. Mas curtiu nossa ideia, Afonso? Um pão assim, com um pão de queijo em forma de meia lua. Aí tem uns pão de dois de queijo assim, também faz um headsetzinho show, assim, ó. É, mano. Fica irado. E eles tão usando minhas ideias, cara. Tão destruindo minha infância aqui, pô. Eu só quero saber. Raio de ferro. Eu acho que vocês botaram esse pão que vocês tão consumindo aí, cara. A farinha desse pão é... Tipo, não tem aqui. Não. Falavam que a gente era... Mas cê subiu a conversa aí, Afonso. Cê vê a camiseta do Guilty. Eu mesmo que fiz. Aquela... Aquela perfeição na... A indignação é que ele podia ter pintado no caçador. As bordas. Cê tem a... Cê tem uma versão nova do Photoshop, né? Obrigado, obrigado. Porque pra fazer isso aqui... Não, foi no Paint. Foi no Paint. Top. Tem que ser o Photoshop top. O Paint é melhor. Na foto veio... Olha que eu tomou na foto da NASA, velho. Vem, mano. Ô, viado. Vem. Cê recebeu a versão nova do Photoshop antes da NASA, cara. Olha lá. Meu Deus. Preocupante não é isso. O que é preocupante é que eu usaria essa camisa. Ai, caralho. Coitado, caralho. Aê, velho. Esse é mesmo que eu tava falando, velho. O... O... A Nuz. Basura. Que? É, esse fantasma, velho, velho. Parece um pão de forma, tio. É então, velho. A égua de pedreiro. Eu tô falando. Já tem a base aí, ó. Caraca, mano. Pão atendente de telemarketing, cara. Cê bota uma Jotun ali pra interpretar como uma torradeira. Que aí cê lembra, vem do pão de forma com fantasma. É, mano. A Interliga. Olha aí, pô. Ai, pô. Daqui a pouco cê vai dar isso aqui, o pardal Jotun lá. Vai ser o pardal oficial da padaria. É pro meio, hein. Não, é uma mega torradeira, mano. Uma torradeira, né, velho. Não sei cadê ele agora. Tá lá em cima, no... Lá em cima, no... Lá em cima, no... Step-C, mano. É, step-C. More. Eu acho que é step-C, mas relax. Um headset de pão de queijo. Ele tá aqui... Tá no meio, tá no meio. Ué, tem que falar com a Ikora, velho. Ela tá... Ah, completou os contratos. Pô, deixa eu pensar mais um... É, eu achei que era com o Shaxx. Pô, não, tem mais uma bruxa ali, velho. Ah, como assim? Eu tô morto, filho. Conseguiu já pegar a Redrix do Kronos. Acabei de terminar o contrato aqui. É que se for os 20, o contrato dos dias é com a Ikora. Agora se for o da Redrix, é com o Shaxx. Foi, caiu, caiu. Eu tô indo. Mano, eu vou mandar o print pra vocês. Nossa, fodeu, eles vão matar, eles vão matar. Nossa, que time, mano. Tipo, eu completei o contrato. Eles invadiram, eles invadiram. E eu tô morto. Aí, mandou falar com a Ikora. Eu achei que a Ikora que era o que me dá a Redrix. Não, é o Shaxx. Nossa, foi baitado o hard aqui, mano. E aí, Ikora? Não, não sei. Que isso, foi muito time, vocês não estão entendendo. Nossa, o cara matou bonito. Eu vou colocar o post aqui, velho. Peguei o contrato, ganhei a última etapa. Aí, aparece ele embaixo. Fale com a Ikora. Só balinha. Porra. Tá com o Melch, tá com o Melch. Só mata ele. Só balinha no... É assim que vocês queriam o headset de pão de queijo? Deixa eu ver. Pão de queijo, pão de queijo. Aqui. Fale comigo. O clã está indo bem? É! Ô, Bra, não. Aí você bota uma logo da Razer ali pra encarecer. O pão de queijo não dá pra colocar de lado? Eu acho que isso é um bom. É pra gente ter mais real. É da... gente, né? Não, mas não dá pra fazer no Photoshop e colocar a imagem de... Dá. Mas com profundidade, né? Ah, cê quer? Dá um cafezinho também? Dá me hora de cu. Ah, mano. Seria bom com chocolate. O quê? Chocolate quente, velho. Ah. Meio de café. Tá, vamos lá ver o próximo. Vamos ver se a gente cai de novo. Hum? Mano, aí o máximo que eu posso até é jogar o... Jogar o... Tá, tá cinco também. Jogar o fantasma agora em cima. Tá, tá cinco aí. Tá, tá. O... É, mas a gente tem que ver... É, o fantasma é Vanilla, né? Peguei essa porra de Hedricks. Ela é conhecida como Riven. Riven de um milhão de voces. A última conhecida Arhamkara. Ela foi regrada e sua morte é a sua chamada. Aí cê vai olhar o histórico do cara, né? Hedricks é de ponte queijo. Ô, Michelle. Oi. Na parte da frente, ali no... No peito, tem que colocar esse aqui, ó. Bom. Não, porra, mano, não vou colocar esse negócio aí, não. Eu tô querendo fazer um negócio com o Faco na padrinha, que tem muita gente que tá porra. O Pepe, mano. É que eu tô chamando o Dezag pra essa parada aí. Vocês tão falando sério que vocês querem ele mesmo? Eu tô totalmente quieto sobre isso. Se vocês falarem que querem, eu vou colocar, mas vocês não vão gostar, mano. Coloca o Knuckles, né? O GANDA? É, o GANDA não é o GALS. Stick with me, my brodha. Save the Queen. Save the Queen, my brodha. Together we are strong. Não, um pão de queijo que ia ficar legal, velho. Minas, velho. Aí, nossa, você fica... É... Welcome, my brodha, to the school of Padaria Club. Aí, Anubis, aqui tá 7 agora. Esse rolê vai ser difícil hoje, mano. A NEST tá me sabotando. McQueen. Mano, o que que é isso, cara? O que que eu consigo tá fazendo, velho? Stick with me, tu zank. Liguei pra... Liguei pra Oi. Ó, cadê a Petra? Vai vir o técnico aqui. De novo? É, porque que tá oscilando tanto? Não sei. Tá boa, cara. Os jogadores ali também, eu acho. Que resposta boa! Ah, é, segui aí. Aí, você faz com o... Fazer não, né? Pedindo, na real. Se colocasse o pão de queijo gelado... Aí, dava pra colocar o pão de queijo... Do reto. Isso aí em cima do fantasma. Que viagem. É, então. É o que eu tô falando. Por isso que eu pensei com o pão de queijo de lado. Porque aí... Ficava, tipo... Mano, só quero fazer a Correia da Petra. Oh, bora. Eu tenho que pegar a imagem. Pra eu dar a profundidade, eu tenho que pegar um pão de queijo que está virado de lado. Entendeu? É, então. Ah, faz a camisa da Correia da Petra. Oh, bora. Bora, Petra. Já foi uns 30 minutos mesmo. É, cadê o sabotador maior Cleitinho? Puta, é mesmo? Ih, roubaram meu lugar de novo. Como assim roubaram seu lugar de novo? Afonso, eu... Não quero. Tá todo mundo querendo ser seu lugar. Tá faltando um, não tá? Tá faltando eu. Eu quero uma camisa do Cleitinho dizendo que você está salvo do meu lado. O guardião caído. Só faltava. Você está salvo do meu lado. Três pontinhos. O guardião caído. É o código mesmo. Ai. Muito bom. Zoom. Vai ser tudo de primeira. Não, o Cleitinho falou que ele seria o full loader. Matei, 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 matei todo mundo. Boaipou. Aliás, iríamos ter duas gravações. O guild vai estar gravando e eu vou estar gravando também. Você vai ver as unhas das coisas. Vai ver a zona que vai ficar essa porra. Não, tá faltando ninguém não, gente. Só o Cleitinho. Mano, eu achei que só faltava além dele, mais um, vai fechar seis. Não, o Jussão. O Jussão, ele completou o time. Acho que foi o último a entrar, né? Foi. Esse mapa é muito ruim. Pô, quem que eu tenho que falar pra pegar o emblemo? Já tá na conta. O correio. Agora ele vai direto pro inventário lá do... Onde você puxa o emblemo. Tô fazendo seleção rápida de... Das partidas. Pão de queijo. Eles querem o pão de queijo de lado, entendeu, amor? Então eu tenho que fazer o pão de queijo de lado. Precisei fazer isso agora, Michelle. Vai dar mal trabalho aí. Não, não dá. Ele não manda. Joga pra você ver. Ele me dá um monte de pão de... Eu tenho que fazer a seleção da parte que eu preciso. Põe aqui meu queijo. Põe daqui, maluco. É na história que o Michelle só pão de queijo de lado. Não, não acha. Ainda bem, né? É porque quem que vai tirar uma foto de um pão de queijo de lado? Exatamente. Se você soubesse o que as pessoas querem fazer quando elas querem logo, essas coisas, você não ia perguntar pra mim por que que tem foto de pão de queijo de lado. É, é verdade. Mas pergunte pra mim. Qual que é a diferença de um pão de queijo? A diferença? A diferença é que eles querem daquele lado. Mas porra, caramba, velho. Tá, e por que que eles querem daquele lado? Por que quando eles querem um logo tipo, eles querem do jeito deles. Que nem vocês querem o pão de queijo de lado. Eles querem, na verdade. Oi, pô. Eu só quero a camisa escrita. Tá daqui, pô. Comprei agora a minha camisa para me apoiar. Vai ser de primeira. A camisa é muito estranha, velho. Não, na próxima você pode... Assim, se eu matar isso aqui na próxima, quando eu invadir aí, aí eu vou... Eu não vou atacar. Deus, cara, não me manda. Ah, agora eu vou ter mandar bala. Eu senti aqui de direto aqui. Não faça isso, não. Tô da paz. Sai do jogo aqui novamente. Tira uma foto, nossa. Caramba, pô. Você tá puto, velho. Agora tu vai ver. Nossa, você tá ali. Tô lá. Pera aí, eu vou voltar pra aí, eu vou voltar pra aí. Quando que o Poshf não está puto? Aê. Poshf é assombrado. Ah, não era você que tava aqui, Poshf. Eu achava que você tava aqui. Tô limpando o meio. Não, eu matei o cara aqui e achava que era você. Ele já falou que eu não limpava o meio. Ah, tem um. Eu fiquei feliz, velho. Fique feliz. Nossa, o meu time é uma tristeza, cara. Ah, é. Esse emblema nem é tão bonito assim, velho. Me matei aqui rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Vou dar o emblema da Beta. Esse emblema é bonito. A Black Tail. Eu não peguei o emblema da Beta. Ah, o cara ultou em mim. Faltam cinco pessoas. Eu tinha me matado eles aqui. Joguei a Beta do jogo, não encostei o jogo por sei lá quantos anos. Oh, meu Deus. Ah, eu fui jogando a Renegade. É o décimo. O que é isso? 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 Eles tinham virado só o nariz e perguntaram o que é isso. Ele é só no nariz. A gente tá recém com... Pichal, ele é tipo o Google Tradutor. Ah, já é. E eu sou tipo o Google Tradutor. Eu translate, tipo... Os maluco não para de se matar com a agulha. Tá assim que vocês queriam. Ô, Cleitinho, não tá colaborando. Entra aí, posse. Eu tô no artemais. Saia dessa. Só deixa eu... Bora, peta. Cadê a lista? Saia dessa vida. Ah, tá. É porque, assim... Tá bom. É porque, tipo... É que o pão de queijo é redondo, cara. Ele não tem perfil. Você não tá entendendo? Eu sei. Que aberração é essa, velho? Eu tô pensando, tipo, uma coisa oval, tá ligado? Peraí, eu vou assar um pão de queijo ali e eu te mando foda de lado. Mentira. Eu tava pensando, tipo... Como que dá pra cortar o pão de queijo pra parecer... Porque o pão de queijo do lado parece meio oval, né? Tipo, uma coisa... Fininha e oval, né? Tipo, como que dá pra... Olha o papo, velho. Ah, mano. Mano, eu não consigo. Não consigo, velho. Eu não consigo imaginar. Gente, vocês não têm imaginação, velho. Eu juro que eu tô tentando, mas sabe assim? Não tá rolando pão de queijo. Eu quero ir desver essa última imagem aí. Assim. Tá muito ridículo. Sabe? Tá engraçado. Tá legal. Tô ligado aqui, tem um trabalho pra você. Eu vou até parar de mexer com esse pão de queijo porque tá me dando um ranço de pão de queijo. Não, ainda tem ideia das baguetes e a caveira de... É, pra mim, a melhor opção ainda é ou foi a última camiseta que eu mandei, que tá aí com a projeção do padaria clube, ou a primeira. Olha lá, os caras não depositam nada, vocês depositam 40 de uma vez. Essa daí foi bonita, né? Essa daí eu confesso. Já tem 44 minutos e nada da pra dar a juntar, né? Sai daqui, poço! Seu viado! Com essa merda. E o cara errou a rotina! Sai daqui! Ó! Duas balas no pé. Sempre quando eu tô vendo o cara de nap, eu fico mexendo na câmera pra ver se ele erra a minha cabeça. E o Afonso saiu. Eu vou de novo! O Afonso tá caindo direto. Ah, já colocaram. Não adianta organizar isso. É, acho que hoje não vai rolar pra mim esse corre, não. Não tô até vendo, noob. Domingo é a última chance. Eu estou. Tá na tabela, tá agendado pra amanhã de manhã. O técnico vem ver. É pra ver ou pra comer, velho? Pra ver ou pra comer, mano. Não tenho mais ideia. Você que invadiu? É, eu vou. É, só pela colônia. Vai, deposita. Vai, minha. Cadê? Cadê? Não tem uma só, vai rolar, não vai rolar. Boa, my team. Eu tô errando as balas no maluco. Tem que rolar, gente. Eu tô indo da pedra. É, mas a voz se vai na família e dano no negócio. Os amigos não depositam. Tava boa de manhã, cara. Agora a noite que ficou cagado, cara. Ui! Deixa eu dar um tempinho aqui pra ver se... Se sossega. Já reiniciei lá o modem. Aí agora o aplicativo da Oi não deixa mais reiniciar o sinal porque tem... Vamos daqui. Tem visita técnica agendada. Só até 71 minutos. E se conecta, se conecta. De liga e de liga. É... Ó, vou colocar o posto aqui. O time não deposita, velho. Você tá vendo praticamente isso, pai. Isso, não deposita a mim. É assim que eu gosto. A gente burra, a gente burra. Olá, eu sou operadora. Por favor. Ah, meu Deus do céu, velho. A Luiz tá piscando. Sério, posso? Desconecta. Vai dar bunda assim lá na China, velho. Essa é a parte mais chata, cara. Com os caras. Fazer uma ótima pergunta. Que você já fez. Fala que já fez tudo e tal. Mas posso te falar uma coisa, Afonso? Eu trabalhei com isso e pode parecer pergunta idiota. Mas nem todo mundo sabe disso. Eu cheguei a ter que perguntar, tipo assim, você desligou o roteador? Desliguei. Você ligou o roteador? Aí a pessoa olhou pra mim. Nossa, é verdade. Por isso que não tá funcionando. Meu Deus. Mano! Não é... Pode parecer pergunta idiota, mas... Não é. A pessoa buga e ela esquece das coisas. E ela te liga desesperada. E aí você fica, tipo... Ah, ou sou a trouxa. Eu já fiz tudo isso. Aí a pessoa vai lá... Ah, velho. Que absurdo, velho. Ô, Michel, mas explica a galera do Facebook, então. Mano, eu enfiar... Calando, eu sei o que é isso. E seis colônia no teu posto lá. Explicar o quê? A galera do Facebook aí do Dash no Brasil, mano. Toda hora. Ô, se eu comprar esse pecta neste inverno. Não, isso é diferente. O que eu tô falando é... É burrito. É o que eu tô falando é da pessoa que... Tipo, fala... O Afonso tava brigando agora. Porque o pessoal parece que faz pergunta idiota. Não, eu tô enchendo o saco. Eu entendi. Mas, tipo, lá. É, pode parecer as perguntas mais retardadas. Mas você acha que a pessoa que tá te perguntando não tem sentido retardado de perguntar? Não. Eu me senti uma idiota. Falei, mano... Olha, depois daquela fecha que o Papi Posse postou ajuda do cara, eu teria vergonha de pedir ajuda no chat, velho. Não. Esse amiguinho é esse. Daí foi som demais a amizade, velho. Não, o cara lá é... Gente, como é que eu faço esse negócio aqui, é? Faço não sei o que lá usando a classe elemental. É, não. Isso daí é burrice. Agora tem gente que supera, velho. Como que você liga pra assistência técnica... Assistência técnica... Cadê você passar? Não ligou o roteador de volta. É, eu morri. Aí a pessoa liga, liga, liga no sinal... Nossa, é verdade. Peraí que eu vou ligar. A pessoa ainda te segurando o telefone pra ela ligar o roteador. Ah, meu Deus. Mas aí você fica lá, não. Aí a pessoa liga o roteador. Ah, liguei. Voltou a funcionar. Obrigada, viu? Ah, desliga. O roteador voltou a funcionar. Depois daquele novo internet, não funciona. O roteador voltou a funcionar. Ah, eu sou o roteador. Cleitinha, não me bota o forro do nome na grade e some, velho. Ah, merda. Vocês são uns cagados. Eu ia uma noobis, matei os seus amiguinhos. Ah, vou invertir. Deus do céu, que gente ruim, velho. Deus do céu. Também eu... Não é... Gente. Tem que ser prime. Se não for prime, não presta. Já tá com essa dança. Se não me viu, não fumo. Tom. Kitã. Não dá mais dano. Pô, eu vou usando o míssil, velho. O que tu quer? Só me dá. Míssil? Míssil mata bastante, velho. Nossa, eu queria ter dado o canhão da torre quando tá um no míssil. Isso ia tão legal. Eu ia pegar o portalzinho e usar o míssil em vocês. Eu tava longe. É, tá mesmo. Mano, eu fui empurrado agora. Vai mais uma? Vai, né? Tô me esperando aí a pessoa chegar aí. Não, mas tem que ver. O Afonso encontra uma pessoa ainda mesmo que ele consiga aí. Tá meu hang. Pior que quando você joga padaria na internet, você vê um... Baguete, mano. Então, velho. Tô falando que baguete é um negócio. Pô, não é padaria. Pelo menos é um club. Eu não vejo muito club na internet. É. 2D8 aqui, Anobis. Armas. Também, 2D8. É, tu então. Eu sei. Padaria, vamos ver aqui. Tem panificador assistido. Olha, padaria também faz bolo, né? Claro. Mas aí tem mais cara de... Confeitaria do que padaria. É. Olha que coração bonito. Podemos fazer um fantasma de cafezinho. É, eu pensei no fantasma de cafezinho. Como que é? Que basicamente era pegar uma xícara de cafezinho. Colocar um olho de pano. 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 Colocar um sapinho ali com o chapéuzinho de cozinheiro, velho. E dois olhos de pano. Não. Não. Deixa eu pensar. A gente pode colocar nas costas. Uma pizza. Tem pizza em padaria também, né? Não é pizzaria. Não é pizzaria, clube. Padaria ainda. Não, mas tem uma... Tem padaria, tem que ter pizza. Não, mas a gente... Padaria foca em pão, filho. Pão. Não, explica que é pior. Tem frios também. Filhos? Frios. Você quer que eu coloque uma mortadela? É. É, tá foda. Tá 3 de 8. Mortadela legal. Cadê, clencinho? 7. Tá 7. Troquei lá até o roteador pra ver se tem alguma coisa já errada, mano. Engraçado que os valores aqui até que tão normais, cara. De... Os valores ali de downstream, upstream, tão normais. Só tá instável mesmo. É o fio batendo em algo novo, não? É, só se for lá fora, cara. Só se for lá fora, porque aqui a... A fiação, o cabeamento tá todo novo. Por mim lá fora. E aquela coisa, né, cara? A Oi tá sucateada. Ah, tem uma dupla lá no... Faz que a garante vai cair. Sim, pá. E eu também. Vamos separar. Tem que ter a chance. Deixa eu ver isso aí. A Oi não foi comprado? Acho que ainda não. Quem? Oi, Velux. Ah. Não sei. Tá em processo aí e tal. De aquisição, de recuperação. Mas eu acho que não vingou, não. O que que tem de doce de padaria? Não é à toa que você é meio roliço, né, Anuncio? Não. Anuncio! É mentira. Você sabe que é mentira que... Podia falar... Tem pó. Como é que é? Mas não sou tão pesado assim, ó. Tem um... Tem um i70, tem um i80. Ih, olha ele aí, ó. Eu não sou tão pesado assim, ó. Tem um i70, eu peso uns... Que que se fala? Uns 200. Demorou demais, cara. Ah, eu tive... Tem uns problemas familiares ali pra resolver. Eu peso um Fiat Uno. Teve que matar pra mim. Uma escada em cima, né? Uma escada em cima. Olha aí, ó. A baguete com o olho do fantasma. Peraí, já vou ver, peraí. Meu Deus. Eu tô tentando ficar conectado. Tamo no Ogre aqui já. Passaram de primeira? Aham. Ah, então tá bom. Se não passar de primeira, não... Entrei, cara. Se tiver vaga, eu tô indo aí. Eu tô tentando. Eu vou só tomar um banho ali rapidão, porque... Afonso, faz uma no Cronos. Internet aí, cara. Entrei no Cronos. Hum... O que que depende de mim, louco? Eu voei, cara. Morri. Tá doidão? Tira uma foto, noz. Tira uma foto, noz. Tira, né? Humilharal. Ah, deixa eu fazer um negócio pra comer, que eu já tô com o azul de fora. Vai rolar um pastelzinho daqui a pouco. É, vou fazer também, isso mesmo. Bora, Michelle, corrida da pedra. Não, Michelle... Ah, já caí do jogo aqui, ó. Você tem que fazer, hein, Michelle? Não, 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 não. Não é difícil, coida, feio. É sim. Não é, feio. Não, não, não vou fazer com medo. Você já fez uma raid, você morreu, eu tenho certeza. Ah, tchau. Sai! Esse pessoal que já pegou o título, eu não quero dar os amigos. É. Tudo vagabundo. Quem já pegou o título? Pegou. Pegou. Quem pegou? O Asha, pegou? Michelle. Ah, Michelle, você já pegou, Michelle? Já saiu. O título. É, a coisa da pedra. Eu já. Já pegou também? Mentira, não é nada. É a vida. Mentira, é verdade, é verdade. Eu comecei a jogar, cara. Mentira dele. Mentira dele. Mentira dele. Não tem nada não, cara. O cara não chupinhou a tua foto lá do set do soxício, cara. Chupinhou. Cadê tu, Crot? O que você quer comigo, louco? Entrei em tudo. Olha aqui, Anu. Nossa, Povice. Você é um merda. Merda. Você é um boçal. Desobrou pra direita ali. Levou na festa. Você é um belo de um merda. Merda, merda! Quem se é sniper no seu toboga, mei? Caralho. Lembranças do... Chrono que tinha lá, velho. Oh my god, levou só. Levou só. Não, é levou só. Manda assim. É o que tá na live isso daí. Que bizarro do cara, velho. É pra entrar em quem? Ui! Ui! Eu vi no cara, você tem que pegar uma arma. Então, será que vão entrar? Eu não tô conseguindo nem entrar no jogo, mano. O jogo não quer deixar. Olha só. Estou começando até agora, não caiu a internet. Isso é um... Manso. Só que o jogo não tá caindo. A internet caindo. Ahn! 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 Eu sou! Ahn! A noob se tá pegando. Sai daqui, velho. Sai daqui, seu cachorro. Sabe daqui, meu. Tá um com minha greta. Tá um com você. Oh! Errou! Sai daqui, meu. Que isso? Oh, meu Deus. Que deselegança. Nossa, é? Eu tenho que aprender a jogar com a guitarra, cara. Puto, morrendo. Não é difícil. Foi mirar e acertar. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Foi isso. Ouviu. Foi isso que ela disse. É tua, noobs? Não. Não. É tu sim. O mal cara te matou. Tira uma foto, não é? Eu vou testar na próxima que o sniper botou. Eu não tenho um, mano. Que dia? Mata ele. Ah, não morreu? Ah, caralho. Ah, cara. Na moral. Nossa, massa. Meu Deus, velho. Que foi isso? Que foda aí, meu. Que foda aí. Caralho. Nossa, massa. Eu sou pai de calcinha, filho da puta. Ah só matou um que é merda Esses caras tem uns feitiços estranhos Esses caras tem uns feitiços estranhos Mata Mata o bicho Aqui tem coragem Vou tentar sniper Alguém já tá na cor da Petra aí? Eu tava saindo Tô tentando Tentando pegar os contratos Até agora não caí Isso é bom Isso não é Vem a vontade de estourar a cabeça É bom Caralho que sonho gigante Anubis não conseguiu matar Cala a puta Errou Só sabe da t-back Fora Caralho Anubis colocou o pocinho ali no meio do boss Chamou os amigos dele também Caralho 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 AVENGERS Oh crano Vamos lá ir pra raid já crano Que que é? Que que é isso? Tão de jeito que minha part é essa vei? Eu tô tentando aqui cara Hunter D10 Que que é isso cara? O dede O dedê Eu percebi que... as pessoas não reduzem o meu áudio, no discord Mas pra mim isso tá ok Meu tá médio É o meu fone que já não é mais o mesmo Ah sei lá, é que meu microfone é muito alto, ele deixa no 100% no róla Eu acho que você que fala alto de medo. Pode ser também. Pode ser seu gato que fala alto. É. O cara se matou. Boa, boa, boa. Se matou de medo. O cara caiu no laguinho, não morreu, pulou de volta. Todo dia isso pra agora, cara. Todo dia essa merda! Descara! Vamo embora! Vamo embora! Vamo! Meu Deus! Para de jogar bicho pra cá. Living the music. Problemas com bicho ou intelecto. Jotun... Alguém já pulou errado. Jotun foi banido, cara. Nossa, o cara se matou com 15 faculdes. Olha o nível. É que o cara tá ultado aqui. Tira! Mas o cara não matou ele. Ele se matou. Acidente. Não consigo entrar no esquadrão aí. Ah, agora. Esse maluco não... Ah, desceu. Não gasta super, não gasta nada pra matar o cara. Só sai correndo. É, esse sou eu. Tática do Cristó. Pessoal retarda não comparam o Ornamento da Arbalete. Por isso que eu tenho ela. Comparam? Ah, eu vou dar uma fachada por aí. Foda-se. 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 Ih, não. Tá voltado, WTF? Tá dando em dobro e triplo se tiver no ar, né? E aí, todo mundo tá morrendo. Pô, tá dando 5 recompensas no... É verdade. Cadê você, Paz? É, quantas vezes... Essa aqui já sabe por aqui. O cara não deposita, espera vocês pagarem tudo, né? Cadê o Coran? O Coran tava brisando no momento. Aí, enfio 10. Eu não sei como tô se tendo assistindo, né? Quê? As 5 recompensas do... 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 Do! 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 Ele morreu lá dentro Quero é cagar o futebol, não tem ninguém Ei, foi Caramba, isso é daqui, meu Só me dá aqui Só me dá aqui Só me dá aqui Só me dá aqui Mano, tem muito bicho aqui, vai me mandar essa merda Já me dei conta que estou cumpriando o super combateiro Vou deixar os cara invadir lá Aí, desgranamos esse bloco Tá mandando o esquadro inteiro da China aqui Também, estava zerado de bagulho Também Agora a gente está cheio de bagulho Amado de bagulho aí Tu tem força, porque tu está reclamando aí Já gastei Onde é que você não gastou? Onde é que você não gastou? Onde é que você não gastou? Como é que gastou poço na fada de dança? Tá aí Tá aí, meu Deus Alguém aí está ficando errado demais Meus amigos estão lá pegando mais fagul Eu não quero depositar três Já está errado quase Tô vendo Essa tristeza pura aqui Voltei Voltei Salvo contos para invadir Acho que a gente vai perder ainda essa aqui, cara Não são Ah, perdi, invadinho Só um instantinho e já volto aí Tá bom Fraticida Infanticida Onde é que você não gastou? Não Sai louco Meu Deus Ah, cadê o invadizor? Ai ai Eu não te vi Tô me agachado Ah, agora eu vou Ahn? Mas eu não vi nem te chegando Melhor michelle focado em fazer esse caminho Apareceu o invadizor? Apareceu o invadizor? Tá levou na sério Tá vendo que tava A localização Ele expandiu Esse maluco não para de invadir, velho Agora tu tá no meio Agora o que? Porra Ah, se eu deu Eu ia te dar um tiro Caralho Apareceu um... Apareceu um porco, mano Seu dedo foi mais rápido, velho Quickscope Pensa rápido Eu demoro pra pensar com o sniper, cara Não sei que é o problema Tipo, as vezes eu acerto Mas... Caramba, os caras dentro não vai ficar As vezes eu acerto Não, eu matei dois... Eu matei o mesmo cara Vocês são um contra o outro No Nightmare? É Os daí noobs quando eu teve aí Eu sou... Muito leal É... Mano, eu dei... Mano, eu dei sniper Quebrar o gajo Que isso, sniper é mó massa, velho Dá altas balinhas assim Numa lan... Legal, mano Seu zá, velho Inflexible O cara é um cara forte Pois é Pois é Ele é untante O cara tá maluco, velho Tipo... Popopo Queijo Que... Pra queijo, né Vou pegar a munição, pô Eu ia me esquecer Eu tocou a barreira grande Vai que é notícia Ah, eu morri Morri Não, velho Eu ia fazer o Codium Munição pra quê, louco Tem... Não pega a munição, pô Tem que ter munição Mano, mas foda-se a munição, cara Que a gente levei uma destrução Só que não Duas, duas, duas Pô 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 Eu tô pensando Que que eu vou jogar Jogo com a Mar slim Seu time não tem super velho Agora eu tô felizes Agora eu gostei do jogo Eu gostei Mas meu Ele realmente é do time Mas eu tenho que testar mais Sniper, cara Olha lá Aqueles berg lá Ele invadiu Lead to por se Mano pra ver Ele tá 300 anos Aí Dá até medo, cara. Vem buscar uma 12 aqui, cara. Vem buscar uma 12, cara. Forte gun. Em homenagem normal tá dando quantas armas? 4 a 5. Não dá 6. Mas a arma faz o normal. Mas tem limite? Isso ou... Não. É infinito? É infinito. Pode ver se tiver ruim. É até domingo, depois não vai ser mais? Claro, até domingo. É o mino verifiquei com a mesma granada. Aí, entendi. Mas dá na próxima 2 meses. É, o menário volta o normal, eu acho. Ah, perfeito. É o baú. Se quiser pegar a arma, faz o normal. Ou quase que nem eu, pegou 2 mil chars de lendários. Só farmar também. Tá 2 de 8, é? Aqui tá. O que tá faltando pra ele, cara? O Cleitinho. O Cleitinho. O Cleitinho tava aí. Ai, meu povo. Só mais uma zona. Captura. Não é o maio. Vira o beatle por baixo. Parece que vencem. Vira o monotitan na próxima... Mãe. Ai. O que é que é que é o Arcano? É Patch, precisa ver Arcano, mano, é um bicho O dela é tua conta aí da Band Não, ele é muito legal Ele vira a Hacker Man, só pra entrar na sua conta ele tá os 3 personagens. Mas eu falei que era legal. Aí eu te pego, ah não tem problema, aí eu quero ver se eu vou fazer a Izanagri de novo lá, liberar a Forte. Falei que era legal. Tortura! Falei esse personagem. Que azar. Azar não, é muita vantagem de não fazer o mesmo. Também. E aí que você tá achando a Rei? É da Rei. Posso. Posso. Nem tô usando. Peguei e guardei no pó. Mas que você não tava falando? Tô vendo que esse personagem não tá falando na mão. Ah não, mas nem tô usando não. Vai ser nerfado, isso sim. O que é? O poço, o poço vai ser nerfado. Não, tô falando dos... A Redrick nerfou os perks, nerfou todos os perks muni. Boa senhora não, a Redrick não vai ser nerfado. Nerfou o perk, cara. Nerfou o perk da Desperado, nerf da Mestre de Armas. Nerfaram a chacina. Como é que nerfou o perk de uma arma aqui? Quase ninguém. Como é que nerfou o perk de uma arma aqui? Quase ninguém. Por que eles vão nerfados desesperados que ninguém... Nerfaram todos os perks da dano, velho. Ninguém vai dar a Redrick. Colocaram pra ser o mesmo de quando tá no PvP. Sim, ela é boa. Desesperado ela não é feito de bom. Mas você adiciona ela em se trocar. Merda. É, foi. É, o código da pedra tá pronto aqui. Tô acabando aqui, ela tá novo. Eu bati na parede. Pó, 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 pó. Pau nela. Alguém vai te contra, Thorne? Eu vou te quitar. Eu vou te quitar. Eu vou te quitar. Te quitar é ruim, cara. Não importa, derrota a tua série hoje. Ah. Eu vou pegar uma esógica da minha bola. What? Ah, eu tô precisando da situação certa. O bug da Jotun lá é todo mundo chegar, colar no bicho e chumbar a Jotun, né? É, mas bota um poço, né? Então, mas será que o 6... Não, mas o quão absurdo dá o dano se fazer o 6? O quão absurdo é qualquer coisa nos jogos. Não, eu já tô pensando realmente pra ser um jogo rápido. Você bota o... Uma bolha e um poço ali na Kali? Bate em uma fase? Não sei. A gente tava matando na segunda fase. Hã? Ah, a gente tava matando na segunda fase, lembra, não? Ah, mas você entendeu, né? Queria um jogo rápido. A gente tá contra de novo, posso? Ah, não. Dá pra... Não, se bem que no Ogre é mais difícil, né? Porque ele tem OP lá, mas... Pô, o cara tá de... Dois que é um de mão aqui, velho. Ele gosta de cã de mão. Ele tá com o Luna, ele acha que isso aqui é PvP. Ele pode tá fazendo... Merda. Acho que dá mal um Fence. Não sei onde que rola não. Aí um de bolha. Aí tem um poço. Aí tem cinco de Jotun. Ah, pode ser Jotun. Não! Aí pega um canhão de trator. Aí o cara que tá de canhão de trator faz aquele negócio do aperto de mão farsante, sei lá. Pra dar um dano cabuloso, entendeu? Ah, só tem três aí. Não, é só dez segundos. Não brinco com sobrevivir até o dano dela. Ah, é? Tá mais dentro da bolha? Sim, mas tipo... Tu vai pegar o... O buff nos bichos. Aí vai dar um pouquinho de dano. Aí depois tem que entrar pra casinha. Vou ir de bolha, foda-se. Não, mas já tem um titã de... O titã, carai! Caguei, mano. Eu vou de arcana, velho. É melhor ir, tipo, uns três arcanos e eu rescate. Pá, 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 pá! Bem lembrado. O titã está... O titã é fofocado no prisão. Se eu tiver dentro da bolha, taca uma granadeira no meu pé, eu morro não, né? Pô, faz o código dele. Não, não morre. A primeira não morre. Primeira? Primeiro tirando, você não morre. E o segundo? Eu quero sobreviver, mano. Nossa, olha aquele maluco, ele não tem mapa, meu Deus. Faz do código derivante lá. Não, o código da pedra já tá pronto. Faz do código derivante. Olha, se você mexer lá no código, sei que vai fazer o código da pedra e do derivante. Está aí. Faz invasor pular ali e o cara ficou perdido. Vai se matar, né? Vai se matar, né? Vai se matar, né? Seu culo. Acho que foi eu. É, é, é. É, é. E aí? Tentava, tem. Eu tentava, tem. Cadê? Tentava. Ah, sou o Cleitinho! Sabotar de bem tomado Sabotar de bem tomado Eu matei pro assi, velho Sniper Eu tava com o tiro em ti, só que aí eu tava com a reclusa Aí com o Cleitinho Eu vi que você tava... Eu achei que era uma... 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 Ele falou que eu tomo uma banha, cara Sim, eu vi quando ele falou isso É... Só botar de bem tomado Escopeta é oque, escopeta é... É... Não, não, tô falando coisa... É runa da riqueza e outro azul Ah... Recente pergunta Escopeta o que? Doze Não, a do homenagem Como é que faz? Escopeta o que? É a rola da riqueza É tipo, parece um foguinho Um altar A pira com o que? Pelo aqui ele nem pra ficar online no jogo pelo menos O spray também Ele, velho Calma aí, calma aí Calma aí Calma, vou pegar Se eu não ficasse online no jogo Ah! Eu já esqueci qual foi a outra Cadê o negócio? Tá Tá preguiça de ver Não Não, eu to invadindo É você? Calma aí, calma aí Calma aí Azul ou roxa, sei lá Tem que dar uma bala falsa ali Eu colocou pra um cara que é ruim essa cor né Azul é a roxa É a roxa É a roxa e a ver... Como é vermelho isso aqui? Eu acho que pra mim É a mesma cor Pra mim os dois é a mesma cor Pra você ver como que a vida é injusta Ah, eu não lembro como é que faz a escopeta do homenagem Eu decoro com o nome Apesar que eu já sei o símbolo né Apesar que eu já sei o símbolo né Só fala o símbolo É prazer, excesso ou... Acho que é riqueza em português, sei lá Ou... É vermelho, é vermelho É a roxa Os cara mataram a Jotun Preste atenção aqui Os cara mataram a Jotun sem pisar nos pratos Simplesmente chegou nela e chumbou ela Matou o que? Akali Mataram ela ali na primeira? É, nem pisaram nos pratos não Tipo ela apareceu em alguém Os seis foram lá, chumbou ela de Jotun E matou ela Ah tá, aproveitando esse bug da Jotun Que dá pra fazer sempre pisados ali né Você começa a dar dano ali Logo Vamos de longe Aí vai todo mundo com um prato só Ela vai aparecer ali Aí quando ela aparecer Aí vai todo mundo só ganhando um prato Vocês querem fazer isso? Eu prefiro o clássico Mas com o Jotun Ah, porque se fizer isso aí e der errado Já tá no começo O pior não vai dar O pior é tentar fazer só na riva e morrer Tá ligado Nossa, eu vou chorar né Não, não, eu não quero fazer isso na riva Mas nem a palma Na riva e vem não tem como morrer Na riva e os cara fizeram na mão Eu tô falando da Jotun aqui Acabei de dropar ela aqui na riva Não, já tinha Eu tô vendo um vídeo aqui Tipo, do cara fazendo todas as bolas Ele fez na Kali E aí ele fez isso que eu falei Nem pisou nos pratos não Fizeram no Ogro O Ogro foi rapidão também A vida do Ogro foi embora muito rápido com a Jotun Aí deixa eu ver a Raven A Raven foi no pezinho Mano, a Raven também vai muito rápido Mas é o problema Se der errado Não, filho, eu acho impossível Dar tipo errado É sério Não, eu te mando um vídeo aqui Olha a velocidade de cara morreu Eu vi o vídeo Eu vi eles derretendo ela Com aquele lance do caçador Olha aí, Afonso, o vídeo Pra você ter uma ideia Tipo, todo mundo Jotun Um bicho abraço Mas o cara deve ter tentado ajudar umas 20 Com certeza Não, mas eu vou não A gente só tem uma chance Eu tô falando assim Sei lá Faz o teste na Kali Se der certo Se der certo A gente continua, tá ligado? Não, não vejo problema Só fica dentro do poço Porque senão, fodeu, né? Aqui, achei É verde Mas ali tá todo mundo com G6 com a Jotun, né? Uhum Eu tô em cima de um cano aqui Não vou cair Alguém da Mel Tinho É chato Acho que não chega a nada É, então A gente falou mais cedo que na Tratória Mas acho que não vale a pena O ideal é o C de Jotun Aí Titã dá uma ombrada Show, mano Pode ser Eu tô vendo o vídeo aqui, mano Os caras até matam o boss da Flagela Assim, velho Eles botam aqui Tô puto Não deixa eu te matar Tentar pelo menos Mas eu não consigo invadir o cara Mano O boss da coroa desse alien também vai embora Promessor Acho que rola com o Jotun, cara Eu tô confiante Não rola, não rola Não tem nem como chegar no B Já volto Do que? Tá falando com o Morghete? Boa da coroa? Não Não, no Minibus Ah, o bug da Angel Swamp Por causa que o cara atira perto Ele pega fogo Ele só pega fogo Ele precisa de aí no Minibus, pôs Falta a forma do Gorghete Gorghete O Gorghete O Goop com o Minibus Despacito Despacito eu vou morrer despacito Não vou não Vai sim, vai sim, vai sim Por que eu falo que o Jotun era uma arma tão delívida? Eu comecei com duas pessoas de homenagem Beleza Tem duas pessoas de homenagem Ah, enfim Eu vou, hein E aí E aí O que eu vou? E aí E aí Eu vou, né, Mac, a KB E aí Tem, eu, né, opa Vou de novo vei Vou ainda O cara acabou de vir aqui O maluco que ia matar vei Você acabou de vir aqui vei Eu queria fazer nada Nossa Não, cadê o Cleitinho? Vai tomar Cleitinho vai Tá isso Bota pra um homenagere Eu tô tentando Puxa nós pra homenage Eu vi ai Deixa eu curando parada ai Não Aqui Não Vamo ai pro bicho O cara tá lá dentro O que pariu? Ai Já falei que Já falei que o mundo as vezes Tipo ele falar não vai ser Ok Tem que se aceitar É Não Posso ver o que aconteceu Posso ver o que aconteceu Eu tô lá Eu tava com um tiro Cadê? Eu tô no poço Sai daqui Não, não é um problema Onde é que eu ganhar o seu e vou olhar Eu vou treinar até essa parte Caralho velho E pra cá velho Cuida aqui velho Meu Deus Cuida aqui velho Cuida aqui velho Mano, os cara gostam de Nossa velho, levar na bunda mesmo Gosto de se foder Hummm Como assim Hummm Não é Eu já foda-se Olha a agressão Caralho Ai Eita que lagou tudo Voltou, voltou, voltou Tira no bicho Imagina eu no competitivo Tipo Try High Gastou a bandeira eu boto a bandeira Não gastou a bandeira Caralho Não boto a minha não Teste no chão, lutador e ardência de uma Qualquer coisa Estava pensando Alguém deve ter chamado Nossa Opa ai Olha, tá vindo Bora, bora, bora Opa GARDEN Eu E E Eu Sendo Que delito Que delito Descente 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 Da Tá lá Agora eu olhei pra vocês e já tira Ó, o que aconteceu que todo mundo saiu? Não sei Ué O cara tá as costas não O cara tá as costas não Só que eu não passei o... Eu vou andando pra trás Não conseguiu ir pro portal Não Não Tá aqui pô, tá daqui Parece a colônia do inferno aí Ki 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 Caralho Aqui ó Sai daqui pô, sai daqui Ai morreu Porra Morreu Não Caralho Até completei aqui um Nossa O cara morreu aqui Hehehe 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 Tô tô em 5 aqui ô Anubi Já tá em 5? Não, tô em 5 ó Tô tô indo Tô Vamo despedir de você pro assist É? Ele disse que tem 5 Tem 5, mas o cativeiro é safe Nossa, não é cativeiro É cativeiro, é cativeiro o quê? Cativeiro o quê? Normal? Só mais uma revolver mano Faz aí o cativeiro Eu quero... Tá legal que pro assist tá aí Tá engraçado Quero matar animais ao ponto Tô Cancelou a fila? Não, não tô cedendo Você cancelou Aí, achou já Não, achou tudo Aí, tô doido Tá bom legal quando vai com... Ah, não, segundo Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, fui derrubado da Beadonet Não tô f... Pior que hoje tá sim, velho Estou banido Caraca, mano, vem logo tudo já Mano, falta 3 dias Porra, mano Porra, foi uma eternidade, tá ligado? É Relatividade 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 Deixe-la Fila-la Deixar-la Deixar-la É, tá me deixando conectar... Não tá me deixando conectar na Beadonet não Hum? Não tá me deixando conectar na Beadonet Dá aquela... aquele erro lá de... Conectando... Aí... Abre o timer pra tentar novamente É... Se esse tech tipo não resolver outra vez Mano, tá feio isso aqui, cara Cara, provavelmente eu vou ter que fazer homenagem e fechar o Destiny Ele já tomou bronca também? Não... O Destiny tá bugado, cara Aumenta em atividades competitivas Eu tava jogando a 300 FPS Só tô jogando a 50 agora Eu tava jogando a 30 e não tô reclamando Não tô me vergonha O final act É o meu favorito É o meu FPS É o meu FPS Não sei o que não Olha como é que tá A culpa é santamente da Beadonet A culpa é santamente da Beadonet Nunca caiu, mano Esse FPS tá caindo na culpa não é da Beadonet Até tem o PC que tá esquentando Não é, tá mal... Tá uma boiolinha Ai, filho, pega Speed O que? Você usa o seu poder de inimigo contra eles Você, você pode ver as consequências no escuro e explora-las. Eu vou ser ofendido a ele. Eu vou te divertir tanto. Tipo, eles ainda vão existir, só não vão estar visíveis como é agora, né? E você não vai poder fazer isso agora? Eu me sinto poderoso. Eu vou, caralho, milhares de dano. Eu ia dizer o mesmo. Uau, eu vou jogar o frame, eu me sinto poderoso. Toma esse nerf aí. Acho que tá no mesmo. Acho que tá no mesmo, posso? Não, acho que vou aumentar mais. Ah, os dois tomo, né? Adeus! O que de você? Vai, ele está, se eu passo e vai. Não! Tipo, é quase a mesma dúzia, velho. Pessoal, eu vi o gritinho do Anubis ali, ó. Meu respeito, o que muda? Qual era isso? Respeito. Respeito, tá ok? Tá ok. Meu Deus, o cara tá levando a bola do Menager embora, mas o que é isso? Se o cara gosta, né? Se você vai ver, ele só tem uma. É, vai que ele é monobola. Pode dar pra luz lá aí. Tá procurando uma... Cadê o Cleitinho, cara? Tomando bronca da família. Eu vou correr pro Dean. Para de jogar essa merda. Pode jogar essa merda, não faz mais nada da vida. Só fica na frente do computador. Ah, não, velho. Opa, substitui aí, cara. Entrei no lugar da Cleitinho, mano. Mas eu não sei jogar, velho. Não. Sabe, sim. Como assim? É só não morrer. É só não falecer. É só não morrer e não tiltar. É só isso. É igual pináculo, cara. Não, velho. É só não morrer. 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 Seria engraçado se ele fosse esse toque da maldade, o Dean de volta. Aí você tem que puxar do D1? Igual você fez com a... Bad Juju? Bad Juju? Bad Juju? Bad Juju? Bad Juju sangue, não. A gente vai fazer um negócio pra pegar Bad Juju sangue. Ah, a gente vai precisar da coleção do Destiny 1, né? Eu quero arma nova, não quero coisas dessas. Eu quero armas que eu gosto de usar. Eu quero armas que eu gosto de usar. Quero mais canhão de mão. Tá pouco. Tem um novo aí, pô. Vai ter um sniper canhão. Eu quero sniper exótica com mira de tiro rápido. Esses estrupados aqui não... Existe? Não, não sei se é isso. Não sei se é isso. Infelizmente não. Pô, mas você tem um monte de lendária que é bem melhor. Eu sei, mas eles falam todas as lendárias. Ah, melhor. Eu falo. Eu acho que ela fala de beloved agora. Foda-se a... Foda-se a... Revoker. Tô com uma arma aqui que eu acho bem melhor que a Evoque. Pois é. Eu acho. Tipo de dano, pô. Hum? Tô com uma arma que... No lugar da Evoque... Cara, eu quero entender como é que esses gringos tem a... Um emblema de... Eu vou precisar no primeiro dia a coroa do desalento. Os caras são horrível, mano. Mano, os caras são horríveis. Tem um dos depósitos, só ele louco. Falta um, velho. Tem quatro. Falta só onze. Tá no meio. Eu vim. Acertei uma nele. Eu tô vendo ele. Ah, que dor se uma não desceu. Acertei outra nele. Matei. Tem outra, pai. Hehehe, Robin. Ah... Tá, Caps. Eu vou. Não vou. Eu quero, né. Eu quero. Ah, tem ele. Tá, EG Red pra portar a porta. Oh meu! O que é? Não, não. Toa droga. Não tem uma arma de... Uma arma. Não sei, cadê o maluco? Tá lá no... no Cilindros, lá de... Tem uma refinaria. Ah, entendi. Matou o jogo. Tem uma bruxa embaixo de Tiano. Tá chegando. Ah, tá bom. Bruxa debaixo de tele. Bruxa é debaixo de tele. A casinha te reviu só pra jogar na forma dos vilareiros. Nossa, passei reto. Eu não tô vendo ele. Tá aqui. Ah, ele tá com de vida, velho. Não consigo ainda ver ele. Ele tá subindo pela casinha ali da direita. Tá em cima do game real. Tá, tá game real. Nossa, meu Deus. Nossa. Vou invadir o game real, lá. Como? Ah... O cara nata na base de a minha mãe. O cara nata na base de a minha mãe. Abre o game real. Ah, eu ganhei o game real. Como assim? Não sei. Vai dar uma trato ali, ali. Agora ele ganha ali. Ó, tem duas vagas aqui no Cácerer, se alguém quiser colar. Ah, eu vou depois da team mãe. Tô no meio que já do Cácerer. Tô no meio que já do Cácerer. Eu tentei entrar agora a pouco aí, só que tava dando... Impossível a entrada do quadrão. Vai lá também, não vai? Tá bom. Um aleatório entrou na vaga. Troquei uma vaga. Tá, caguei. Não, mas vamo fazendo aí, vamo fazendo aí. Oi? Tem que terminar a team mãe ainda que vai mais um. Ah! Opa. Vai pegando aí. Clepe, Clepe. Eu vou fazer 10 por momento. 10. É um. Vai com 10. 12. Agora não. Então... Eu já tô com 16 pegadas, velho. É, acabou o espaço. E eu tomei o desconect. Eita. Sério? Sério? Vamos ver se eu retorno ou não. Ah, eu não tô entendendo, velho. Eu acho que eles devem estar começando a passar o... Os servers. Ah, eu vou ficar offline, né, então. É. Eles devem estar começando a passar já os servers. Eles devem estar... Eu tô fazendo alguma coisa. Um. Ah, que... Que... Tem armamento aí, eu não... É, não. Que? Tem armamento aí. Armamento? Tá falando do bar... É, mod. Ah, mod de armamento. Tem, tem mod. Defala em? Tenho. Ah, tá. Por quê? Ahn... Não, não. Só pra mim saber. Tô aqui, mas... Só tem um que eu me arrependi muito, que eu tinha um... Que é aquilo lá que cê... É, literalmente fala que dá mais dano em... Decair. Não, os armamentos só pegam pesado. Não, tem. Ai, foda. Que é isso? Que é isso? É isso. Deu muito puto... Ué. Ué de ué? O que que é isso? Ué. Nossa, errei. Ohhhhhhh Não sei se vindo com a minha vida Opa pa 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 Oh noooooos Que não, que eu... ta dando A recarga é um negócio solado A armadura Que você queria... Nossa velho Eu não tenho nada, eu consegui matar todo mundo Eu vou jogar gambit, mas dá medo entrar na partida desse jeito ai GAMBITO PRIME Vou botar na panchida ai O tonalizador O tonalizador ainda vai dar pra pegar Fica a game meta lendária também? Vai Só vai tirar os que usam poeira Sim, tirar o valor É, todos que você tem de poeira Vamos montar aqui então Por exemplo, eu literalmente consegui Não ta comigo Não, 3 mil de poeira Ele ta dentro do portal É, ele ta comigo E eu que só tenho 26 mil E é pra estar 40 ou 50 Se fosse o levado do Carlos Eu não to rindo minha poeira Eu não gastei nada lá no Carlos Eu não tive coragem não Eu também não Não é como se eu fosse usar Voodoo do Jakku pro resto da minha vida Então não faz falta não Eu gastei só por causa do tem emote Eu peguei o emote e falei ai Foda-se Vocês não tem o dom Vocês não jogam esse jogo Eles não farmam Meu Deus Não é Em contrapartida eu gastei na Curve de am... Insusti Vinte mil De poeira O negócio apesar de farmar vai na forja É Tava pensando seriamente em fazer tipo Amanha ficar farmado lá E o domingo É Odomo É A É isso aí, Paz. Ah, vou continuar aqui, a gente já tá jogando. Ah, eu tô muito escondendo aqui, né? Vai outra em que eu entrei então. Eu já entrei na parte daí. Ah, tá bem. Ah, vocês estão em órbita ainda? A gente vai aí agora. Cadê, Paz? Espera aí, vocês vão fazer homenagem? Ah, disse que tá em matchmaking. É o... Espera aí, vocês vão o quê? Tamo esperando o clitinho, então. Fazer cativão não. Tem vale? Tem, eu tô lutando pro boss ainda. Calma aí, procura não. Eu tô quase terminando aqui. Tô entrando aí. Já tá andando mais pro boss aqui. Tô entrando mais pro boss. Que isso. Eu, hein. Que diferente. Mas que diferente. Mas o que? Isso é desigualdia, hein? Cadê o Afonso? Eu tô... Vem com nós, Afonso. oi, oi, oi oi, oi oi, oi eu tava aqui mas acho que bugou o jogo deu o erro veio no milharal com o Noé ficou quieto veio no caderno é, não não habilitou mais a localização pra onde tinha que ir concluímos e não arrastei e juntou o seu time e aí chutei-me aos piores eu ganhando altas poeira só desmontando os tonalizadores que eu tenho aqui mano eu ganhei seriamente 3 mil de poeira só desmontando pinturinha pinturinha ó esse é ousado velho do Afonso usando o símbolo de veterano né não tenho, desculpa maluquinho eu queria o tonalizador que vocês ganham juntem deixa eu pegar o símbolo do maldito o que vocês estão falando o emblema quando eu cheguei aqui era tudo mato e esse símbolo é, eu já to puxando eu nem lembro se isso mesmo quando eu cliquei pra puxar ali minha tela ficou sem nada agora estamos sendo afetados é pra 6 de 9 vamos 6 de 9 ou é normal aqui tá não tem nada só com o nosso nome e a nome do espaço pois é deve estar no loading eterno aí 2 enemy ai agora foi agora começou acho que vou tentar pegar eu botei pra pegar a blues acho que é um bem amado dei como vim military rápido e saque rápido né tava querendo tenho interesse eu não sei meu jogo ta em inglês é pra ser veterano é quickdraw e snapshot veterano da caçada e deu eu que legal tá tá começou aí mano isso ai é o ultima saia o ultima saia brawler isso ai que é símbolo de veterano a tela tá bugada de novo acho que não tenho esse é comércio 3 dias de outubre iria veterano esse aqui que é veterano ou é uma parceira deixa eu mostrar aqui que é veterano é o que esse jovem na 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 se bem que é também o desespero que a gente passou pra pegar essa merda enfim isso aqui ó desespero em 2 dias a primeira leve tem no PS4 a primeira leve tem no PS4 a primeira leve os primeiros erudidos né o que? a gente tá parado aqui na orbita pois é tá travada não agora foi vou responder isso ai ó o cronos emblema de veterano é esse ai que eu tô o negócio é um emblema que o cronos nunca resolveu fazer que que é? o emblema que o cronos queria fazer e nunca fez o DI de guiado ah mano tem que ter nego né tem que ter paciente e ensinar um gringo mas tem a gente aqui ainda a gente sabe o inglês eu sei o inglês ou é o santana não dá gente duas pessoas entram no guiado e o resto entra pra fazer lá ai cai entre a gente acho o do guiado muito bonito eu também acho tem um emblema guiado que você faz acho que depois de umas não sei tem um número lá muito bonito tem um que é guiado e tem um que é você sendo guiado então não sendo guiado você... você entende? sim, sim, você entende? me entende em inglês entende? não, você chega assim pro cara é não, você faz pareamento juntos somos fortes faz pareamento faz pareamento fa achar o amigo em inglês que barriere is not ai o cara entende só assim entendeu? acredite em mim pareamento na raid eu vou te falar a raid já é um pareamento puff niggas mas assim, ah, dá pra gente cair entre a gente lá no diabo não dá O Afonso, já viu todo tipo de negão? Que história é essa? Ele tá me perguntando porra Já viu todo tipo de negão? Não é, todo tipo de negão na verdade Melhorou, melhorou Todo tipo de negão é ótimo É ofensivo Report Esse daí é bullying Bota na cabeça aqui Estilo ou não irmã É falta de gosto É Que é pior ainda Olha a boia Olha a boia Pra ninguém morrer Hero, Hero, Hero Eita porra Quem botou? Ele entra ali Ai 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 Segura Segura Tá furo Só vim coletando Vou pegar batata Não consigo pegar a fumaça Uma bolha ali Agora que eu notei que foi uma fumaça saindo por cima da bolha É por causa da bolha É por causa da bolha Se eu parar de compartilhar com os específicos da CANADA Esse aqui é o da bolha Achei que era tipo Tipo Eu quero pegar a luzinha O que que é de eu pegar a luzinha? Não, outra luzinha Não, é de eu pegar na bola Ui Ah, do porco Morre Contra esse porco Guild vai perder a monetização por causa desse palavreado Não que eu tenha monetização Não que eu tenha monetização É outra pior Cadê a monetização? Cadê a monetização? Sei lá, o youtube não me paga meus 10 centavos Ah é Você deve ganhar alguns centavos, né Gui? Eu tenho um canal, mas tá Aí eu tô me pegando e falo Não, não vai ser mais monetizado não É Acho que eu não completei o triunfo de passo esse aqui Com umas 3 bagaça viva Enfim, completou aí Esse eu já completei já Só falta do herói Todo mundo morreu Todo mundo morreu, velho Eu também não entendi não A gente chegou ali, botou aquela bolha escura dela E mandou ver Pra mim só faltou os triunfos com os heróis Na verdade, seria melhor se não existisse Se eu não baria Esquecido, não tá funcionando aqui Tchau Também olha onde você quer usar essa merda Ela já é ruim, cara Tô usando o PvE ainda Ah não é ruim, vou ir para ela Mas só aparece pro PvP, tio Ixi, tá maluco Tá maluco Ah, eu gosto Tá maluco Pó, 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 pó Pó, 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 pó Lá do meio vai explodir Explodiu Coloca no meio, coloca no meio Bum Já foi no meio Não, caralho, o tamanhozinho do meio, mano Já coloquei aqui Tem de japonês ali, mano Caralho Ih, vai ser desmonetizado 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 Tira a moeda Cai pro palgrão, cai pro palgrão Eita Já não pode falar Ah Os Ogres Sai daqui, seu casu Eu vou botar na esquerda Morri Falta um Ogre ali, mano Tá miado No meio vai explodir Da esquerda explodiu Ah não Explodiu, explodiu, não vi Acabou o tempo, não Se explodiu os 4 Acaba, mas tipo Tinha alguns em pé ainda Eu acho que a gente tinha, não podia ter matado Tinha matado o bruxo Acabou o tempo Não, faltava uns 10 segundos Eu acho que acabou Tem que passar do primeiro Ogre Por 3 coisas Pega a linha do universo Vai correndo pra pegar velocidade e morre Tá Tá Acabou Cadê Cleitinho, cara Cleitinho Sabotou Cê virajou sanguô sabotador isso é boleum é pra vocês não morrerem não é porque o boleum vai virar meta que ela já é meta é pros cronos não morrer vai ficar automático ai cheguei corno fudido que rapaz correda agora que ele volta agora Pega o brau, pega o brau Pega o brau Pega o negão Vai para o Shrek Pai se eu vou! Pai se eu vou! Pai se eu vou! Pai se eu vou! Rapaz, eu quero que eles façam! Respada acabou! Respada acabou, o bichão no meio aí! Meu Deus! Eu to ogro lá, eu to ogro mesmo! Oh man! Pai se eu vou! Olha o outro, bota o burro! Ah, ficou bom! Ah, mas entra aí, bate o mobril mesmo! Pode! E é bom que o outro não vai nascer aqui! Perfeito! 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 Pai se eu vou! Olha o tamanho desse ombro, vei. Agora é só a mãe. Que bunda grande. Agora é só a mãe. Olha que ombro grande. Agora é só a mãe. Bora, Cretinho. Vem jogar essa porra. Depende de que mãe, né? Bora, bora, bora. Tô a mãe original Big Bang, parceiro. Que ofensivo, mano. Que ofensivo. Ofensivo. Não, não te interessa. Igor Alves é um amigo de longa data. Chegou. Michel. É o único cara que assistiu meu canal antes de vocês assistirem o meu canal. Hum. Papapapapapapa bowpa. Pegou aqui, estavam plantando o mato. Isso. Bora flageiro, bora flageiro. Cheguei aqui, estavam plantando o mato. Oh porra não. Não vai entenderam é nada. Na minha jornada para casa do Deep Black, eu encontrei muitas pessoas em seu lugar. Eu tenho uma marca de Corrida Petra e você esquece a Corrida Petra. Eu tenho uma atrasadinha, duas horas só. Não dava né, ou troca a mãe ou troca o jogo, os dois não dá. Tem que escolher um. Não dá, não dá pra trocar, é impossível. Não dá não. Peguei o trem aqui, já corri com ela lá e peguei o trem. Michele. Ele precisa de bandeira? Ele precisa de bandeira? Ah, eu to cheio. Ele nem gastou tiro, cara. Puxa e enchei. Eu só preciso aqui, isso aqui. Eu to, eu to, não, não preciso. Mas só preciso. Vou mudar o troço. Eu tenho! Mas eu quero um bicho disponível, aí eu não preciso encostar nada. Porra, caralho. Porra, caralho, porra. Não, eu lutei pra brigar. Será que você der a morte no espanto do dobro? Pó, 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 pó. Meu Deus, descobri. Põe o poço no meio aí quando quebrar o bagulho dele. Pouço e bolha, pois sim. Mais duas bolinhas. Que isso, o outro já deu o mesmo. Mano, que ruim que ruim. Pra ver se o negócio tomou mais dano. Caralho. Cadê a bolha aqui, mano? Você não tá entendendo com o rapido que ele tá carregando. Não, mano. Foi. Fala, o outro já deu o golpe de novo. Sim. Pô, vocês tão trollando. Porra, que remade rápido esse. Que? Que remade rápido esse. Nós estamos rompendo aqui, pô. Acabou. Eles ainda estão em cima do damage. O que precisa pra fazer, sniper? Oh, pera aí, não puxa a órbita, não. É... E aí, oi! Jubilation Guardiã Doutor Ih, eu fiz a arma errada Jubilation Pegou Jubilation Deixa eu ver o que eu tenho que pegar Pera aí Jubilation Ó, aqui é vermelhinho O que eu boto em sniper? Alcança? Pega umas pernas Cara, o pessoal bota mais no Z, mas tem uns caras aqui Alcança Alcança! Essa é o espírito, madame Pegou a perna Glutone com todos os inimigos da galáxia É a Glutone É a Glutone Mais religioso do que a galera do Micareta Chega É culpa do capacete Não achei que tem um cotão legal assim pra ele Então É o capacete da Exo dos Paculouris É um matírio E aí, vai rolar Petra agora com o outro aí? Agora O cara já mutou de novo Já tô aqui porra A quem for Puxa aí, quem for o líder Eu sei lá quem é o líder Deixa eu entrar na PT aí, véi O líder é o porra O justo cara que não vai negócio Vai ser de primeira, bora Vai ser de primeira, cara Ah, meu Deus do céu Não posso esquecer Pega a Jotun, Cleit Eu acho que eu tinha botado isso Que? Pegou o que? Jotun Tum 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 Todo mundo já pegou o baú aí Eu já, são os seus outros Tá Pegou aí, Arty Vou fazer o que? Arty pegou o baú Peguei 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 Pó 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 Eita porra Não, eu não tinha pegado Aí eu perguntei e tu não falou nada Tô brincando, tô brincando Aí faraldou que sou Bate nele Pó Ih Aí é o Cronos Não Ele é o emblema de veterano, aí é o Cronos Bate nele Peraí Fazer um pipi Hum Você não precisa sair desse quadro, não pode fazer isso O cara jogou 495 partidas De que? De Artimanha Cara, agora eu tô em dúvida Será que eu joguei com o Atos? Eu devo ter jogado umas... Trinta Eu achava um emblema, né? Tanto emblema que tem nesse negócio É a primeira fila do competitivo lá Ah, eu joguei... A coluna... 143 Ah, não é 371 Caralho Como é que você joga mais isso? Eu joguei 371 partidas de Shimon 88 Mas eu rezaitei 17 vezes Quando era grande coisa, né? Joguei 324 de Crisol Eu não sei quando que sou Crisoli 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 A partida de Crisoli joguei 489 Crisoli 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 Qual que é esse aí? Desdem alguma coisa Desdem alguma coisa Ah, em inglês, eu quero em inglês Desdem Desdem Eu sei que eu não sou o cara de usar o subbeteirador, eu só o matei 10 pessoas do Crisoli Crisoli Dá uma Lose aí, eu posso Quer? Dá um líder aí, por favor Crisoli Crisoli vai puxar a corrida ou já posso ir lá? Nem vi as snaps que eu ganhei aqui, deixa eu ver. Nossa, ó, só vem merda, olha. Puta que pariu. Tô, tá, só. Só sai do time, negócio sai. As pessoas saindo, não. Cronos, não entre, eu estou entrando em você. Ui! Sendo aqui, Cleitinho. Não somo não, velho. Tanta pessoa pro Cleitinho escolher entrar, vai entrar no cara que não vai fazer a corrida. Sem, né? Vai, o Afs não vai não, pô, tem que ir, ui. Eu vou fazer minhas 500 artimanhas. Eita, rapaz. É um cara motivado, né? Não vai gostar tanto, é tipo ir, cara. Modo bosta, velho. Cadê o Anubis? Tô chegando. Nenhum. Boa Anubis. Anubis. De primeira aqui. Bora, velho. Tem que ter sucesso na Shimanha, não leva a sério, velho. Xanin, Xanin. Mas tu acha que eu levo a sério a Shimanha? Vai lá, eu vejo que você... Vai na toa e rapidão, calma. Vamos lá, louco. Sem pânico. Estamos... Se eu fizesse pra radar filmar eu ia lá com... A revogadora, a não esquecido e a milvose. Mas eu vou de não esquecido na... E o esquecido no bolso. Sniper com a reclusa. Também. Eu não esqueço, cara, velho. O titã lá da Broca quer acertar o pessoal na... Na step. Com a reclusa. Vai dar, dá. Nossa, eu quero a Call of Duty. Ah, ô, o negócio do... O negócio do Jotun não é simplesmente chegar perto. Tem... É... Tem a ver com FPS do... Caralho, cara, de novo. Quanto mais FPS mais dano dá. Acho que caiu. Desceu. É, acho que caiu. Ele tomou erro corrente. Cês escutaram? Aí tipo, o cara fez um teste aqui com 60 FPS, ele deu tipo 570 mil de dano. Aí ele botou, sei lá, pra gerar 170 FPS. Ele deu 1 milhão e 200 de dano. Ué. Caralho. Isso é bastante coisa. Deixa eu colocar o jogo tudo no mínimo aqui. Aí é o daneiro. Eu já tô excluído isso aí. Eu não passo de 60. Ô, eu vou fazer o teste. Eu vou... Eu vou capar. Cravado 75. Não, o meu fica cravando 80, mas eu vou tirar esse... O último conhecido Ahamkara. Eu quero ver. Vai tirar o chapéu. E a sua morte é a sua chamada. Eu peguei um ornamento porra. É, o jogo é Pay to Win, descobrimos agora. Você prende de FPS pra dar dano. Ó, tá batendo 200 FPS pro jogo. O jogo é de força, comprar um PC bom pra dar dano. Meu cooler, tá ficando louco? Tá. Meu cooler, tá ficando louco. Ixi, já estamos aqui? Ah, vai. Você vai dar pau ali no cooler do... Vai dar pau no cooler do guild? Será que um pouco vai até voando? Eu acho que já tá o... Tá não. Será que tá corrida da pedra? Eu já descobri aqui. Curei. Ué, começou bem. Não, mas aqui pode morrer. Você tem que começar a cair pra... Ué, você falou que iria servir da corrida da Petra. Apareceu isso. Ah. Ah, mas ainda não começou, pô. Bota aí galera, eu quero todo mundo com FPS no out. Eu fico pensando como é que o negro descobriu que o fato de ter maior FPS e... Inflige, altera o dano. Ah, os caras descobrem que tá causando muito dano aí, pô. Pera aí, será que é isso? Grieving das mil tetas. Ui. Comunidade é incrível. Uh. Esqueci o código. Ah, pássaro caindo, pássaro caindo, nuvem, nuvem. Golfinho, golfinho. Pássaro voando, pássaro voando. Pássaro do galho. E o outro lado é o oposto disso. É o golfinho. É o golfinho. Não, eu te vejo. Olhe meus olhos. Diga que não me ama mais. Tira uma foto, não as... Como assim? Tá normal... Tá, não mudou absolutamente nada. Veio que olha o peitoral do Titan aqui, que parece que sou um personagem de bombeiro. Tem relação mais aos... Ai, eu vou ter que tirar aqui. Não é, ué. Vai que... Eu vou aí, com essa vergonha. Por que vocês me jogaram aqui embaixo? Porque você caiu. Eu acho bom vocês pararem de brincar aí, porque vai que... Vocês estão brincando e alguém morre bem nessa hora. Meu Cleitinho é... Eu ainda estou com medo do cara, Cleitinho. Rapaz, confia, rapaz. Não. Confia, ele morre. Confia em mim. Você não irá morrer, guardião, cair. Ahn... Ali o guild me empurrou. Eu estou longe. Fiquei empurrado agora e não brincou. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Para, Cleitinho de graça. O code está pronto, vocês vão parar de se matar aí, mano. Bora, bora. Ai, me empurraram aqui. Me derrubaram aqui, ó. Me derrubaram aqui. Ajuda aqui, puto. Vou ativar, hein. Ativa, menino. Pode ou não? Não. Acho que você vai subir, não é? Hum. Não. Aqui é onde eu estou, acho. Cama aí, caralho. Cama aí, o quê? É só vir aqui e pular, lá. Olha que eu acho que está indo. Fiquei com medo, cê. Olha a volta que ele deu para subir. Cê sabe que aqui tinha um lado mais baixo, né? Não. Sei não. Então a gente vai fazer do jeito normal. Pisa nos pratos, aí junta nela, bota bolha e poço e come ela, viu? Que delícia. Assim que ajoutou mesmo? É, vamos. Vamos testar. É porque se for muito rápido, vale a pena fazer isso no ogro, no... Cara, a questão é, a gente vai estar em um lugar só ou não? Organizar logo que cê direito. Melhor. Não, fica num lugar só. Não, não, não. Faz os pratos normal. Tá, beleza. Aí, na hora da fase de dano, a gente reúne lá onde ela tá, bota bolha e poço e vamos ver se dá. Ah, tá bom, tá bom. Porque talvez os caras fizeram em um lugar só, porque eu não tava dando no... No normal, sabe? Não sei. Eu vou ativar o Prato aqui. Uhum, vou ativar. Caralho. Metemos pro contador aí, dar ao nosso lado já. Ahn, S infinito. Um pod de 8. Um pod de 8. Começamos, não é mesmo? Um pod de 8. Boa sorte, senhoras. Pera aí, não pisa não. Gol. Empurra não, caralho. Caralho, Cleitinha tá de coisa. Tem... Um pod de 8, né? Oh, tem dois infinitos. Tem um infinito sobrando aqui, ó. Oh, Cleitinha, pega aí do meio. Todo mundo pronto aí? Ahn. Bora. Com o outro. Tem um brato com o fonte. Tem um brato com o fonte, né? Tem um brato com o fonte. O que é isso é? x2 afonso falhando na corrida da vó por causa dele x2 o gravedo é que a força sempre morre pra isso! ele não morre pra eu caí e me derrubaram derrubaram aqui ó eu tenho quase certeza que a maioria das mortes deles é sempre nessa parte logo no começo quando começamos a fazer a corrida a NET estava cagada estava explodindo sem sem conseguir mudar o prato sem conseguir mudar de lado do prato estava mudando estava explodindo por conta da NET essa agora foi no Baja mesmo Petra 1 por conta da NET acho que são dez, quatorze fazer uma petição pra eles colocaram a opção corrida da Petra sem precisar fazer o código o chato é o código primeira vez ok, é uma coisa de comunidade desculpa os códigos Mais um ano depois? Literalmente. Eu não sei quanto tempo eles demoraram pra colocar espaço pra flag nas rádios antigas. Sim. Dois anos? Não sei como é que a bug... Ou o código desse jogo é muito fudido, a bug... A administra muito complicado o uso dos funcionários. Será mesmo que o código desse jogo é fudido? Deve ser tudo... Tudo podre, velho. Para funcionar desse jeito. O código aí deram tudo pro jogador. Eles acharam isso. É que tipo, não podemos botar pardão e mercúrio sem fuder o jogo todo. Eu sei que tem dessas coisas, velho. Vou deixar a cara até morre. Calma a cara de morte. Qual que eu quero? Eu convido aqui de guardião caiu. allerãn Cheguei Ih, deu um buraco no quadro Meu deus do céu, cara Guardião caído Guardião caído É de novo É de quem vocês são, velho Guardião caído Em português é tão diferente Deixa eu ir de novo Saúde Ah, obrigado Iehoo Que que você tá mexendo no código de novo? Dá um golfinho aqui que tem o oposto, maluco Dá uma cobra, os peixes são os primeiros Não Não Sim É não, Guilch Ó lá Primeiro os peixes Peixe aí embaixo Ah, eu tô botando os peixes Só que quando eu entrei aqui tava tudo infinito Não, mas tava os peixes embaixo Tava não Tava Eu puxo da live, não tava Tava Que isso Eu diria que não tava Não, vou ter que abrir sua live aqui que eu tô falando Tava tudo infinito Tava assim porque eu to assistindo Ih 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 Ih, Cronos, ferrou Cronos Ih, Cronos Deu ruim Vai ter que dar a bunda agora Quanto a fatos não há argumentos Ai O que é que é que eu botei uma mais Não, posta Vamos dar uma de baixo, uma desde cima Carai que brisa Ele foi conferir Eu fui mesmo Não acreditei Não, eu geralmente coloco o peixe ali em cima Geralmente embaixo Espera aí Agora eu tenho que olhar aqui O pássaro caindo em cima Caindo, caindo nuvem, nuvem, golfinho, golfinho, voando, voando Aí galho, aí do lado de cá é o espelho do outro Vocês vão parar de se matar aí Pode ir, pode ir, para aí, para aí Creti, creti Afonso me matou ali, ó você mal Não, você que se matou Tirando a própria vida Pode ir, ativar, atenção Ativa, menino Pode infinito Não pode infinito Tô pronto Tô pronto Também Se eu não te amo Estejam mesmo A verdade eu acho que nunca vou atar A gente nunca tá com a conta com essa raid Não, nesse modo não Não encostar ninguém Já ouviu o grito da lenda Matar um, velho Mataram o c... Eu já fui Eu já fui Aqui também Eu fui também Eu falei já o tom, né? Frita ela, né? Eu coloco o posto primeiro, Kronos Eu já fui Tem bolha? Aqui em cima Apareceu Apareceu Eu coloco o primeiro, então Cadê a bolha? Tá o posto, esquece a bolha Não vai dar muito certo, não É, eu fui direto dando FPS, mas por isso que os caras estavam dando... Ih, velho Mas como é que eles fazem assim? Uma porta É o que eu falei, mano Eles fizeram sem ser o clássico, mano Eles foram direto nela, entendeu? Qual que é a diferença? Que não tem um wipe Ah, tá bom Cadê o posto, gente? Caraca Caraca Tinha uma bolha aqui, mano Também é A borda cai Agora acabou Vou morrer, Kronos Nossa Meu Deus Tô sempre Tem mais post não? Não Só postinho Pobre agora É Tem que esperar post Eita Caceta Quem entrou Entraram junto comigo aqui Consegui Não consegui Entraram junto comigo Não consegui Não consegui Entraram junto comigo Não consegui Não Não, eu entrei primeiro, pô Não Eu já tava parado embaixo esperando a porta abrir, velho Finalmente Cleitinho ganhou a tag Dessa vez foi eu não Não, eu tô junto Quem morreu? Quem morreu? Morreram os dois Não, foi só o Afosso, pô Nas mãos junto Afosso me sabotou, véi Ah Exatamente Mas é a base Esquece Esquece Jotun É mano É tipo É aquela parada Eu vou colocar a bolha Vou colocar a bolha Bora O Jotun tá diretamente ligado Com o FPS Então Vai querer fazer? Eu vou colocar a bolha Não, não, pode ser normal mesmo Mas o que a gente fazia? Que a gente tava detonando a segunda rodada já Hum Mas não nega que seria interessante É aquela vez que a gente fez Na segunda aparição ali A gente já tava matando ela Tipo, foi um dano bacana, tá ligado? A gente nem usou pesada, véi É, mas depende do Fé As pernas em todo mundo, né? Deixa eu ver o contra Ela é conhecida como Riven 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 de 1.000 versos O último conhecido Ahamka E eu dei mole aqui Eu troquei peguei E a morte dela é seu encargo E a morte dela é seu encargo Eu acho que dá até certo Na primeira porta a gente foi de Jotun A gente tirou tipo metade da vida dela Na primeira porta Aí a gente entrou na porta Aí se na segunda Já que a gente sei lá Guardou toda a nossa pesada Faz a segunda forma normal Vai só ser normal, pô A gente fez de primeira Jotun Uhum Uhum Mas já? Hum Ainda Assim que é bom Mal começou Os caras já querem wipe Já Yes Tá Vai parar de Jotun Então Eu vou normal, cara Vai normal, vai normal Normal também Com a shotgun mesmo E... Vida que segue Tem quantos caçador? Um Dois Três Um Não, foi onde serve Dois Ah, eu tô de caçador Dois Periquito Tem dois titãs E dois arcanos Será que tem dano suficiente Lá pra raven? Tem dois periquito, porra Ah, tem... Se precisa... Mano Um escudo Vai te cair um trator No topo da montanha Dois periquito E isso, mano Certeza Mata Mano, vai dar um melt já Um titã Só que o melt dura pouco tempo, né, cara O cão trator Acaba sendo uma... É Ah, mas eu acho que... Tem uma consistência maior Ah, eu acho que melhor Todo mundo de míssel E... Que míssel, cara? O que faz a diferença no cão trator lá Que as bazookas A maioria é de vácuo Se não me engano, então Não, mas míssel não, mano Pega o... Infestação corvina lá Cão trator, pô Infestação corvina é de vácuo Infestação corvina e cão trator Que o que afeta o gão trator Até então É porque as armas são de vácuo Ele causa o quê? 5% ou mais Quando as armas são de vácuo também Não, então Por isso que eu tô pensando Esse foguete é esse Do gamete Normal Mas não Mas a granuleira Ele tá dando mais dão, cara Eu tô com medo de alguém citar o olho dela Sem querer É só não ficar sambando, tá ligado? Cê tá agachado? Fica agachado Fica agachado Tá foda, bad woman É mal pressa Eu vou ativar, hein Foi-se Eita, agora vai Agora vai Oito nuvem Não pode essa Eu não lembro o que eu usava pra dar dano nela Eu usava que é um trator e o pirquito Vai como eu tô com o titã dessa vez Eu tô de arcã dessa vez Ô, calma aí, não começa não Que eu... Já começou Não peguei nem bandeira Não pode S Vou pegar o topo da montanha Eu também vou Não, aqui tudo bem Não pode P, não pode F Isso Como diz que tem S? Não, não pode F Do meu lado, lá no alto tem um S Tem... Oito infinito em nuvem, ok Não, não Tô vendo não, tem um ali perto do Anubis O S tá aqui O outro S tá lá no... Não, sem ser Essa Então, eu quero ver um adição O lado aqui tem nuvem, cara Eu tô aqui já Cleitinho, tá Ah, tá, não Tá certo Tá aqui do meu lado, cara Tô falando que tem aí, gente Calma Ah, meu Deus Pronto Cof Ah, aqui é esse person Tô 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 Tchau, tchau. Qualquer um cara deu o xaringá em mim, velho. Mano, eu quase morri. Nossa, eu também. Eu quase matou aqui, velho. Mano, eu quase morri mesmo. Você bota o primeiro poço ou eu? Nossa, eu quase morri mesmo, cara. Vai usar o canhão, tá? Eu vou. Peraí, deixa eu dar... Errei, muito bom. Tem três embaixo ali, ó. Você põe em cima. Eu não tenho sentido. Eu não tinha entrado nos três embaixo. Eu colhei pra cima ali. A hora que você reabri ali, foi. Ah. Ah. Da um momento. Momento pro cara chamar, velho. Não dá não, hein. Entra, entra, entra. Não, não dá pra matar, tá louco. Mais uma chance, hein. Não, eu falo, tipo, nessa... Segunda fase de dano. Eu tô sem de poço, hein. Tô, velho. Tem poço, sim. Dá pra nos matar aí, galera. Dá, dá de boa. Não, eu vim com essas traves aqui. Ah, eu ajudei os cara lá, claro. Eu já recebi esse loot. Eu posso te dar qualquer coisa. Eu vou ver o que é. Pode avançar demais aí. E lá vai. O que é que você quer? Weapons? Glória? Espírito? Ou é que cuidado aqui, né? Sem Shurochi, nós não podemos derrotar a Riven. Find ela, save ela. E conhece isso. Riven vai tentar te seduzir quando ela fala. O Alex, não escute. Não seja ouvido. O Afonso tá telando pra mim. Quê? Tá telando pra mim. Telando? Como assim? É, transportando. É, o novo palavreado. Ah, porque tem mudança de lobby aqui. É, o novo palavreado. É o palavreado, viu? As pessoas não vão ver. Quase, viu? Quase! Eu tava olhando pro celular, velho. Eu tava andando reto. Eu esqueci de olhar pra tela, mano. Eu tava indo pra um vão. Eu vi que você tava indo pro lado ali. Eu tava atrás de novo. Ele é quase que tá cru. Você foi pro lado assim, aí arrumou. Não, pior que ali tem um caminho. Só que assim, se eu não tivesse olhado pra tela e pro lado, mano, eu tinha caído reto. Não, você teria caído pro abismo, pô. Eu vi. Tava indo pro abismo. Tranquilo. Sssssss. Huuu. VAMO lá. Tira o topo da montanha, gente. Esquece essa merda. Tá ok, tiro o topo da montanha. Tá ok, tiro o topo da montanha. Tá ok. Vou até tirar ela aqui. Aqui eu uso o acros, cara. Aqui é acro a técnica. Aqui não tem em português. Eu uso o treatment. Caraca. Na moral Eita O que aconteceu? Falhou o p*** Alguém caiu ali De novo não, cara É a nona já, cara Falhou o p*** Tudo bem Você deu ctrl-c e ctrl-v, mas não mudou a lista Calma, já vou... Eu vou respirar um pouco O que é que foi mesmo? Fui eu Falhou Aquele ultimo pulo ali falhou Que nem da outra vez Meu deus, ele já ta x9 O que eu fiz ai? Não morri não, cara Você morreu sim Eu morri aonde? Você morreu sim Eu morri não, p*** Eu só fui ali e voltei Não mano, ele ficou apisante Na hora que foi dar o segundo pulo, simplesmente não pulou Bora Nada de chorar Nada de chorar pelo leite de mal Coisa caçadora é uma m*** Não tenho o que reclamar, certo? Não tenho o que reclamar, certo? O arcano vai virar então caçadora agora Já vou reclamar agora Por gerações A cidade do Dreaming City Housed uma das Um dos O arcano não consegue dar muito dano Ela é conhecida como Riven Riven de 1000 voces A última conhecida Ahamkara Ela foi levada E sua morte é o teu nome Talvez Se Não carregar é uma coisa muito boa Tô não comprando granada Pegando granada Com preparo de campo Ah mas Você vai de qualquer forma precisar recarregar Alguém De Canhão tratou? Eu Ah tá Vou botar o Infestação Com Spin Caramba, por que a gente voltou aqui? Porque a gente morreu Sei lá A gente já passou da cara Pô Então não ia abrir Tá Entendi Você está finalmente aqui Brasileiro Spawn Com toda essa força E você ainda não tem nada Mas um retentador Para a cruz de Woken Você poderia ser muito mais Tudo que você precisa de fazer É desejar Quem que é essa daí que fala? Pra mim é a Ikura Pra mim é a Ikura Pra mim é a Ikura Pra mim é a Zavala Pra mim é uma mulher que eu não sei quem é essa Deve ser Aaaaah Não é a Amara É a Zavora Tem a Amara, tem a Tetra Tem a Ikura Também não é a Tetra Tem a Amanda não? A Holiday Eu não tomei a Amanda falando A Holiday Ele é da garagem Hangar É Tu que pode morrer aqui lindamente Tô ouvindo a Petra e prisão pela pessoa não Tem o Escher Tem a Mara, a Petra Mara, a Petra, a Ikura Ikura, a Zavala Acho que eu ouvi o Uldren Aquele Fantasminha lá Tem o Uldren Eee O... Tolland Não sei quem é Tolland já ouviu... Também Eu não reconheci agora Ah, ué O Uldren eu não lembro Ué Tendo tirar a Guild Algui ta caindo aí Caindo? Vamos aí É, já Problema de conexão Eu não Ainda Ainda não Ah, agora foi É, agora foi A lua cheia Clarice Eu cair Não foi todo mundo Foi só eu Não foi todo mundo Não foi só eu Ah, os turmos caiu aqui Uhum O Gage voltou aqui atrás E o Claychain Eu voltei aqui atrás também Eu não faço ideia no Tony Eu to sozinho eu acho aqui Eu to sozinho na casa Eu to no esquadrão Mas tipo Aqui deu a tela preta aqui Eu to aqui Indo lá pro Chrono Eu to no esquadrão Mas como se tivesse só Eu to aqui com todo mundo Oh, calma aí Já já eu termino o código Minha comida chegou Não A questão não é essa cara É, pra mim Tá a tela preta Eu to sozinho Deixa eu entrar aqui de novo É, o Alfonso caiu agora É, agora deu que alguém caiu do stream É, alguém falou É, aqui deu que alguém saiu do esquadrão Foi, tinha um passinho Entra de novo aí Outro... Ah... Agora deu um Cabade Tinha um Cabade Fica vi esse erro não Tinha um Cabade Tinha um Cabade Tinha um Cabade Tinha um Cabade Tu não quer que a gente faça conta pedra Vai Mas por meio de dar esses problemas É logo de hoje Tá tipo aquele buga do Cristal Quando você morria Você traz o remoto espectador Só que aqui você não vê ninguém Ainda eu to sozinho Não se vê ninguém Volta pra Obita Sai do time Me... Tá... Reconecto For generations The Dreaming City Housed one of the Awoken's Most closely guarded secrets Ah... Engraçado Eu nem to vendo ninguém Volta pra Obita Volta pra Obita É Não Eu voltei pra Obita E voltei e ta mesma coisa Fechar o jogo é brilhante Mas você voltou pra Obita Obita mesmo? Voltei, voltei pra Obita E joinhei de novo aí Ta mesma bota Deixa eu ver aqui Vamos abrir o jogo de novo Vamos ver É É... Desbandar o esquadrão então O negócio vai ser desbandar o esquadrão e juntar de novo Corpo do Afonso Duvido 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 isso é filho Meu pão não tem ouvido Do que ele vai ser Desen... Desen... Hã? Que deselegante De... ... Essa é um porco Falou duvido já mando né cara Eita nossa, o que hoje está demais! Eita nossa, o que? Riven, Riven de 1000 voces, a última conhecida Ahamkara, ela foi levada, e a sua morte é a sua chamada! Ah, é porque o Kronos que estava com o save do começo! Será que está ajudando, Ash? Ué! Eu não hesitei meu save, esqueci! Ah tá! Sai do esquadrão! Não! Eu estou em órbita aqui! Eu estou em órbita, não sei se... Eu estou! Eu estou indo aqui! Ai ai! Por gerações, a cidade do Dreaming hausou um dos segredos mais próximos guardados. Ela é conhecida como Riven. Riven de 1000 voces, a última conhecida Ahamkara. Ela foi levada, e sua morte é a sua chamada! Ué! O Cleitinho caiu? Eu... Ele já estava se enxergando Eu estava sozinho desde aí Mas eu estava entendendo Ele caiu em esquadrão, mas é como se o Escalante estivesse sozinho Esse Kronos! Você perdeu esse Kronos! Se a gente juntar em você, vai dar erro do mesmo jeito! Tem que trocar de sessão então? Aparentemente, eu já pousei aqui já Tem que sair? Eu gostaria de conhecê-lo Eu gostaria de conhecê-lo Eu estou levando vocês aí Estou levando vocês aí Estou levando vocês aí Vamos cheirar um pó Cheirar um pó Vamos entupir o nariz Mano, que comunidade você anda frequentando aí Vou ficar doidão Vamos cheirar um pó Vamos cheirar um pó Vamos entupir o nariz Vou ficar doidão Vamos cheirar um pó Vai nevão Vai nevão Deixa eu ver se eu achar um vídeo game Ou não Cheiraram um pó Pachanka Não Ai qual que eu Não, não desapareceu na tela. Vamo! Aqui, ó. Só parece simples. Código tá pronto ou você que ajuda aí? Ajuda ou agiliza, né? Porque eu sou lento pra caramba. Ah, agora eu esqueci. Vou de novo. Speed aí é os caras editou, né? Botou o Tachanka ali pra dançar. Mas o vídeo original é um áudio do Whatsapp. Caraca, mano! Tem essa parada aí. Proherd é o programa. Proherd é a solução. Complexo de touro! Vamo! Vamo cheirar um pó! Cheirar um pó! Vixi! Puta, caguei no código ali. Vai, vai! Ih, rapa! Tô me dando dano! Ficou cheirar um pão! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Vamos cheirar um pó Tem que pegar a bandeira também O infinito não pode S Mas tem um... O Jusangu tá ali parado, não sei porque Ele tá mutado aqui Jusangu tá ligado? Não pode ligar Tomei conversão O outro parado ali O outro tá parado ali Espero ele voltar O Jusangu tá mutado Não pode o que? S Tá certo Você vai nessa nuvem aí ou Clit? Hum? Tô aqui A nuvem eu tô aqui Tá Então O Jusangu tem que ir lá com a noobs Tem um aqui do meu lado Que eu acabei de falar Bora Jusão Tchau 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 Tchau